E aí galera, eu sou o Thiago Cano, a Garota do Sertão, tô aqui com mais um vídeo Tô aqui pra deixar feliz de tratar pra todos, feliz ano novo Tô aqui na casa da minha avó, vim fazer uma visita pra ela aqui, tô muito feliz E aí galera, eu tava aqui na casa da minha avó, mas aqui mandou um vídeo de uma cobra pra mim Uma cobra que ele resgatou Ele resgatou uma cobra, ele contou a história, que ela veio aqui me matar a cobra, não sei o que É, eu quero, é, eu quero desejar parabéns pra ele, né, mas essa peste fica pegando as cobras, soltando no mato Essa peste dessa aí pegando outra pessoa e matando de novo, matando uma pessoa Aí é responsabilidade de ser dele, ele se lasca todinha, a polícia pega e prende ele pra lascar desse bicho Fica soltando essas cobras no mato aí, aí quando eu quero pegar uma pessoa e morder a pessoa, a pessoa se lasca todinha Aí, mas eu quero desejar parabéns aí pra ele, que continua assim, o trabalho dele Depois que ele se lasca, lá me lendo a mordida, a própria mulher dele, ele não quer nem saber nada não Eu tô aqui, nem de cobra eu gosto, eu fico só, só olhando mesmo, ele pegando as cobras lá Que eu mesmo não tenho que fazer nem de triscar, eu peguei umas cobras lá, uma cobra verde mais Ele foi porque ele mostrou assim, ele triscou nele a cobra, eu vi que a cobra mordia Ele botou assim nele, eu vi que me mordia, eu peguei e botei ela na minha mão Mas se fosse pra mim pegar ela assim no chão, assim, gostei, eu me livo Então eu quero desejar parabéns aí, ia ver aqui ele matar Mato não Se você for matar, você mata escondido, não fico mostrando não Pega ela assim ó Pega ela assim, pega ela escondida e mata rapaz Peste de ele ficar salvando cobra aí Pô, fica só, mata essa peste Então é isso aí, graças a Deus mesmo, eu não sabia nem o que falar aqui Eu não tô muito, é um, muito bom pra tá gravando não Mas eu venho deixar parabéns pra Marquinha aí Se inscreve no canal aí, deixa o like É isso aí galera Boa noite, boa noite não, tá de tarde aí É, boa noite, quem tiver de noite, boa dia, quem tiver de dia É isso aí E aí galera que assiste o canal, garoto do sertão Antes de começar esse vídeo, quero deixar pra vocês aí um feliz natal, um feliz ano novo Peço a vocês que, se chegou agora no vídeo aqui, se inscreva no meu canal O nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu like, comenta o que você achou E o vídeo de hoje é pra falar sobre essa corredeira, cobra-corre-campo Nome científico aí, Filodris Naterelli Essa serpente, ela apareceu ali na praça, na praça Tiago, conhecida aqui na nossa cidade É, é uma serpente que tem veneno sim Ela trata-se de, de uma serpente que tem a definição opistógrafa Pode pesquisar que vocês veem aí, a definição opistógrafa é a onda Eu vou explicar direito pra vocês Ela tem duas presas, inoculadoras de peçonha, aqui atrás, no canto da boca Aqui atrás, aqui assim ó Eu não vou abrir a boca dela porque eu não acho certo isso Pra mostrar a presa da serpente Porque eu vejo vários vídeos aí, o pessoal pega um pau e empurra na boca da cobra Pra poder mostrar os dentes É, eu não sou nada contra quem faz Até porque eles fazem pra mostrar mesmo, pra mostrar ao vivo, a galera gosta Mas eu não vou fazer, eu não vou forçar a bicha a abrir a boca Essa serpente aqui, ela tava na praça, no meio da rua Eu acordei agora com meu cunhado batendo na porta, mandando ir lá Corre que tem uma cobra na praça Ele disse que era uma cobra cipó, mas é uma corredeira Aí eu fui lá galera Chegando lá, uma senhora tava com uma vara do tamanho do mundo lá pra matar E eu cheguei mesmo na hora e salvei a vida Então deixa seu like aí, por essa cobra, por essa vida que eu acabei de salvar Essa corre-campo, fila do desnaterreno Aqui você, ela, deixa eu olhar aqui Trata-se de um macho É um macho de corredeira E se alimenta aí de ovos, de pássaros Ela come aí calango, ela come em lagartixa Então galera, eu vou botar ela aqui Melhor que ela tá na praça, pros outros matarem Ela vai tá aqui na natureza Vou devolver pra natureza E você aí que mora na minha cidade aí, em Princesa Isabel Muita gente me conhece através do canal Vou deixar aqui na tela meu WhatsApp Você pode me ligar, mandar mensagem quando aparecer alguma cobra aí Que a gente vai lá pra fazer o resgate Mais uma vez explicando pra vocês que Thiago tá viajando Só que o próximo vídeo aí vai ser com ele A gente vai gravar com ele agora, depois desse vídeo Que ele já tá vindo-se embora E mais uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês Galera, essa serpente aqui Ela é considerável uma serpente que não tem veneno Mas tomem cuidado que se ela morder Vai acontecer algo com você desagradável Eu vou deixar aqui na tela Algumas fotos do que pode acontecer com você se ela morder Conheço duas pessoas que já foram picadas por essa serpente aqui Por uma dessa E passaram aí seis dias internados O outro teve que fazer até uma cirurgia Pra remover a secreção que criou no braço dele Então corredeira não é cobra de você tá se brincando A gente faz isso aqui porque a gente tem o conhecimento Porque a gente estudou E a gente sabe o que tá fazendo Você que nunca teve contato com esse animal Peça que não leve a mão até ele Porque não é uma serpente confiável Aqui ela já se entregou, ó Já se entregou, não vai me morder Só que às vezes do primeiro contato que eu vou ter com o bicho Quando eu ter o primeiro contato ela pode invertir e me morder E se ela me morder eu ia passar o ano novo internado aí, viu? Vou devolver pra natureza Pode ter certeza que ninguém vai matar mais ela Que quase por pouco ela ia morrendo Ninguém vai matar Não sei o que será da vida dela depois que eu assaltar Só sei que aqui é o lugar dela O campo dele é aqui Aproxima mais um pouquinho aqui E vamos fazer a soltura da corredeira Cobra corre-campo, filodrinho natalene Pronto, ó Devolvendo pra natureza Aqui é diferente da praça Aqui, ó Aqui é seu Espera aí Me dá aqui a câmera Ó, ela ficou bem paradinha aqui Ou ela aqui Ainda dá pra ver o corpo dela Mas ela, ó Foi embora Ó lá Pronto Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo